Vejam, irmãos, vejam que forte, a partir do silêncio claustro, a irmã Lúcia de Jesus tornou-se uma figura universal, guardando no seu coração os dramas do mundo, através da oração e dos sacrifícios, unidos harmoniosamente às dimensões místicas e proféticas. Estas últimas desenvolveu-se também através de uma intensa atividade epistolar e literária, diz o decreto com declarações reconhecidas das virtudes heróicas da vidente de Fátima. O documento foi lido no dia 13, pela primeira vez pelo bispo de Coimbra, Dom Virgílio Antunes, nos santuários de Fátima. O decreto foi aprovado pelo Papa Francisco em 22 de junho, quando se anunciou que a irmã Lúcia, a partir de então, se tornaria venerável. No documento constam as virtudes teologais da fé, esperança e caridade para com Deus e para com o próximo, bem como as virtudes cardeais da prudência, justiça, fortaleza, temperança e virtudes anexas, em grau heróico, da serva de Deus Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado. No século, Lúcia dos Santos, religiosa professa da ordem dos carmelitas descalços, no caso, para o fim em que estamos. Toda a vida da serva de Deus foi uma participação do mistério pascal de Cristo e saúde frágil, as normas da Santa Sé sobre as visitas que podia receber, os compromissos da vida religiosa, as múltiplas relações com figuras eclesiais e de diversos âmbitos sociais, diz o texto. Segundo o decreto à irmã Lúcia, iluminada pela palavra e pela vontade de Deus, é conduzida pela Senhora do Rosário, a 13 de junho de 1917, foi chamada a difundir ao mundo a devoção ao Coração Imaculado de Maria. Assumindo a missão com a fortaleza, mostrou que a santidade é viver à luz de Deus, que habita em mim. Viver na luz, viver na luz e viver na luz. Profeta de graça, misericórdia, que Deus que derrama sobre o mundo, oferece sua vida em união com Jesus, Eucaristia, e com o Coração Imaculado de Maria, pela Igreja e pela conversão dos pecadores, diz o decreto. O texto destaca ainda que, embora vivendo em cláusula, a sua vida tornou-se sua cela, um lugar com horizonte mundial, indicando o caminho para a morada da luz e da paz. O documento também traz o percurso geográfico da irmã Lúcia. Ela nasceu em 28 de março de 1907, em Aljustrel. Foi batizada em 30 de março do mesmo ano. Recebeu a primeira comunhão aos seis anos. Em 1916, junto com seus primos, o Santo Francisco e Santa Jacinta Marto, teve as aparições do Anjo da Paz, três vezes. No ano seguinte, no dia 13 de maio de outubro, exceto em agosto, teve as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Após a morte dos primos, tornou-se a única guardiã da mensagem de Fátima, tendo Nossa Senhora como refúgio e o caminho para Deus. Entrou para o Instituto de Santa Doroteia, na Espanha, em 24 de outubro de 1925. No dia 10 de dezembro, em Pontevedra, teve a aparição de Nossa Senhora e do Menino Jesus, na qual foi pedida a devoção dos primeiros sábados. Em 13 de junho de 1929, em Tuí, teve a aparição de Nossa Senhora e da Santíssima Trindade, na qual lhe foi pedida a consagração da Rússia ao Coração Imaculado de Maria. Fez a procissão perpétua em 3 de outubro de 1934. Permaneceu na Espanha durante o período da Guerra Civil Espanhola e Segunda Guerra Mundial. Entre 1935 e 1941, por ordem do Bispo de Leiria, escreveu suas memórias sobre os primos e as aparições. Em 13 de janeiro de 1944, escreveu a terceira parte do Segredo de Fátima. Com desejo maior recolhimento e o silêncio, entrou para o Carmelo de Coimbra, em 25 de março de 1948, adotando o nome de Irmã Lúcia, de Jesus e Coração Imaculado. Recebeu o hábito carmelita em 13 de maio de 1948 e fez a profissão perpétua em 31 de maio de 1949. Permaneceu no Carmelo até 2005, quando morreu em 13 de fevereiro com a grande fama de santidade.